As escolas municipais da capital fornecem de 4 a 5 refeições ao longo do dia aos alunos. Os cardápios são elaborados por nutricionistas para garantir uma alimentação de qualidade para as crianças. Nas 319 instituições da rede de ensino municipal de Porto Alegre estudam 1.644 alunos autistas. Essas crianças demandam uma alimentação adaptada. Por isso, nutricionistas estão elaborando um documento orientador para padronizar protocolos. Justamente para saber como individualizar cada caso. A ideia é a gente padronizar os nossos procedimentos, o nosso atendimento, conhecer melhor esses alunos, essas famílias. Conhecer as dificuldades que eles apresentam e a gente poder adaptar o nosso cardápio da escola de acordo com a individualidade de cada aluno. Então é bem no sentido contrário da gente, não é padronizar que eles vão ser obrigados a ter uma alimentação igual, todos, mas sim individualizar e atender as necessidades nutricionais desses alunos. A Angelina, de 8 anos, tem uma seletividade alimentar bem severa em função do transtorno do espectro autista. Come poucos alimentos, de marcas específicas e preparados de um único jeito. Para a mãe, Érica, a alimentação na escola é uma grande dificuldade. Hoje, na escola que a Angelina está, ela não chega a pegar o horário da refeição porque ela tem um horário super reduzido para frequentar a escola. Mas nós passamos uma experiência bem negativa na escola anterior, onde foi levado a seletividade alimentar e onde a Angelina ficava sentada na mesinha do refeitório junto com as outras crianças e ela não comia absolutamente nada. Segundo as nutricionistas da Secretaria Municipal da Educação, as novas estratégias devem começar ainda em sala de aula. Para os autistas, especificamente, a previsibilidade é muito importante, eles precisam se sentir confiantes, se sentir seguros. Então, assim, mostrar o cardápio do dia, fazer essa ponte da sala de aula com a cozinha, com a equipe da cozinha, de mostrar qual é o cardápio do dia, visualmente falando. Principalmente porque eles têm dificuldade de comunicação, então muitas vezes eles são não verbais, eles não falam. Então, ter essa possibilidade de mostrar as figuras dos alimentos para eles saberem o que é que vai ter. O documento deve ficar pronto até o final deste ano para começar a ser implementado em 2025. A minha filha é uma autista nível 3 de suporte e pode ter mais 3 ou 4 nível 3 de suporte que ninguém, nenhum deles vai ter a especificidade igual ao outro. É bem complicado, eu fiquei até curiosa como é que vai ser esse programa, como é que vai ser feito, né? Porque o que a gente quer mesmo é que funcione, a gente realmente quer que funcione, mas vai ter que ter muito diálogo, né? E essa história de padrão não funciona, porque os autistas são singulares em todos os contextos da vida.